Salve salve amantes da simulação Marcos Zurumon com vocês aqui mais uma vez estamos trazendo uma nova skin produzida pela HR e nesse bloquinho aí de skins que a HR fez para esse modelo né para esse mod estamos utilizando o mapa ORB que é um mapa exclusivo para ônibus ele abrange aí o centro e do leste e o nordeste de Minas Gerais e sul da Bahia né além disso é como eu disse exclusivo para ônibus e membros né do nosso canal eles têm direito a um desconto para adquirir né o mapa basta entrar em contato com a gente né nosso discord fica lá na comunidade no YouTube vai no nosso canal tem a opção comunidade e aí tem postagem que a gente fez com o endereço e então tá aí mapa ORB vamos usar um mod da CD3D que tá com 6.800 dd em pré-venda né entrega dia 18 de outubro ao cair da noite chassi Volvo e Scania 21,50 na pré-venda e na pré-venda após 25 reais chassi Mercedes na pré-venda 23 e na pós 30 reais o multi chassi na pré 40 reais e depois 50 né então tá aí o G6.800 E aí e o carro que nós estamos usando para exibir essas skins é o G81200 Volvo né mas a gente tem da uma trilha 3d 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 CD é o multi chassi né que é mais econômico também e é uma boa ideia para vocês né aí ele vai ter o Scania o Volvo e o Mercedes e aí só para para citar tá bom então vamos a gente não tem desconto né com CD3D e eu tô no trabalho ganado com ele que tem que vai né tô curioso com esse nacional aí viu mas é empresa né então aí não depende de mim o HR Skins né nosso parceiro estamos aqui com o maior orgulho do mundo aqui é uma bela skin feita mais retrô né a Garcia a nossa skin de hoje é uma skin né que você vai encontrar nas skins pagas a gente não tem tido tempo de mostrar as gratuitas mas nós vamos voltar tá aqui ó e essa assim tu e ficou muito legal pintura e hoje nós vamos usar Volvo 4x2 São Cristóvão tá é a nossa skin aqui ó e ela e ela é 5 pila e ela já tá no site mas eu não sei se ela já tá lá na no Facebook né bom então dá uma olhadinha lá depois mas talvez não esteja e como nós vamos lançar essa noite é provavelmente amanhã cedo não sei a hora que você vai ver esse vídeo né a gaia e já disponibilize imagens e além do link do vídeo a beleza vamos lá mais uma viagem curta Marcos se fechar a janela a direita que acontece fecha os dois bagageiros a porta do salão e a porta externa e se abrir a janela esquerda abre a janela esquerda tá bem a qualidade né da skin você vê adesivos e a Aufiço e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL